Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 28 de setembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia em que o signo de câncer deverá sentir uma conexão especial com sua energia interior. Mensagens e sinais espirituais estão em sintonia com você, indicando que você está no caminho certo. Se você alguma vez tiver dúvidas sobre si mesmo, encorajamos você a se sintonizar novamente com seu coração e usar ferramentas como meditação, cura sonora e exercícios para se reconectar consigo mesmo. A chave do seu sucesso agora é seguir suas inspirações e as pistas que o universo está lhe dando. A carta 9 de copas sugere que seus desejos estão se manifestando e você está no auge de receber energia e alegria em sua vida. Priorize o que lhe dá energia, seja sua arte, sua vida diária, seus relacionamentos ou suas paixões. Concentre-se no que lhe dá energia, em vez de se preocupar com o que a tira. Este período é uma oportunidade para entrar em sintonia com sua intuição e conectar-se com seu eu superior. À medida que você se torna mais consciente de sua energia e segue o que o faz se sentir bem e satisfeito, você estará em sintonia com suas habilidades intuitivas e receberá a orientação necessária para atrair novas oportunidades em sua vida. Lembre-se de que você nunca está sozinho e a ajuda está sempre disponível. Ao confiar em si mesmo, você também confiará na ajuda que receberá. Sua responsabilidade atual é ficar consciente de como você se sente a cada momento e aprender com essas experiências. Mantenha uma rotina de conexão com o seu eu superior, incluindo exercícios matinais e práticas de limpeza energética. Considere entrar em contato com amigos e conhecidos que compartilham suas crenças espirituais. Esta manhã, querido câncer, já que a lua de peixes compartilha uma doce conexão com o revolucionário urano. Boas vibrações continuam a fluir quando o Netuno é ativado, ajudando você a encontrar paz interior por meio do pensamento superior e da demonstração de compaixão. As saídas criativas também podem ser particularmente curativas, portanto, siga todas as visões que encontrarem. O amor estará do seu lado quando Plutão for ativado esta tarde, evocando temas em torno de paixão, laços de alma e intimidade. Seu foco mudará para ambições profissionais e limites pessoais esta noite, quando a lua entrar em Ares. Uma pessoa idosa lhe dá o que pensar. Planejar e priorizar tem sido seu ponto forte. Faça a sua parte e as coisas vão se encaixar. Mantenha calma e pratique a paciência. Alguém pode visitá-lo hoje. Cuide da sua saúde e encontre tempo para relaxar também. Um importante acordo financeiro está a caminho e pode ser um ganho inesperado para você. Se você guarda um segredo ou uma questão pessoal preocupante, hoje é um bom momento para desabafar câncer. Seu acompanhante celestial, a lua, sincroniza-se com Marte sem barreiras, tornando-o seguro abrir seu coração para um amigo ou parente de confiança. Também não há problema em deixar sua vulnerabilidade aparecer. Se você está lutando, apenas admita. Não há razão para carregar mágoa com você. As pessoas não pensarão menos de você se você compartilhar isso. Na verdade, eles podem realmente se sentir mais próximos de você. Saia para o mundo e explore. Câncer, por que há tanta coisa esperando por você além do seu quintal e seria uma pena perder toda a recompensa? A lua emocional está se movendo através de peixes e de sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e ampliando horizontes, então suas ambições serão desviadas de sua lista de prioridades. Em vez de se concentrar em assuntos sérios, volte sua atenção para o mundo além do seu quintal e tente realizar sua alma no nível mental e espiritual. Esse mesmo setor do seu mapa também rege a religião e a espiritualidade, então, se você não consegue entrar na vibração de viajar pelo mundo, que tal reservar um tempo para tentar a meditação? Você pode estar um pouco tenso, então reservar algum tempo do dia para fazer alguns sons pode fazer maravilhas em seu resultado geral. Você poderá transformar uma tarefa em uma atividade agradável hoje, querido câncer. Você está em boa forma para se conectar com outras pessoas, formular metas e se sentir esperançoso sobre o rumo que está tomando. Seu desejo de saborear a vida e apreciá-la é forte. Você está se sentindo bastante criativo e um pouco mais confiante para atender às suas necessidades e desejos. Assuntos práticos podem funcionar excepcionalmente bem, especialmente com o passar do dia, e você é um especialista em encontrar soluções viáveis para problemas. A mudança da lua para o topo do seu mapa solar ainda hoje aumenta suas ambições e também sua visibilidade. Esta área do seu mapa solar é o seu setor de desempenho e reputação, e você pode precisar cuidar dos negócios ou assumir a liderança. Resumindo, este é o momento em que sua energia e inspirações estão em sintonia com o universo. Confie na sua intuição e continue a sintonizar-se com o seu eu superior. A ajuda está disponível e você está no caminho certo para o sucesso e a clareza. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Pelo que você quer ser conhecido, câncer? A medida que a lua entra no cardeal Ares hoje, você poderá considerar seu status e reputação. Idealmente, você pode querer ser conhecido como um líder profissional e pioneiro duro e ambicioso. No entanto, a energia lunar também pode aludir a ser conhecida como impetuosa, assertiva e até agressiva. Pense em como você pode encontrar um meio termo para que os outros colegas o considerem um profissional incrível, que não tem medo de ir atrás de qualquer objetivo ou obstáculo que queira superar em sua carreira. Esta energia lunar chama você a ação e quanto mais você se concentrar, mais sentirá uma sensação mais forte de convicção. Estes são tempos desafiadores e, por enquanto, a melhor coisa a fazer é concentrar-se no seu orçamento e manter os seus planos o mais estáveis possível. Você pode precisar ser flexível, mas ficará feliz por ter um plano em vigor para ser flexível. Entre em contato e discuta planos com quem você confia. Não deixe que o desejo de guardar as coisas para você realmente se manifeste. O trabalho em equipe ajuda de muitas maneiras. Confie nos outros e confie em si mesmo. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de setembro são 13, 24, 16, 28, 51, 30 Amor diário Hoje, enquanto a lua cheia dança pelos céus, ela se acenderá em sua décima casa solar de conquistas, Câncer. Isso certamente chamará a sua atenção para o reconhecimento público e para a forma como você apresenta seu relacionamento aos outros e ao mundo. Se você está exibindo orgulhosamente seu amante com um prêmio ou tem vergonha de revelar publicamente com quem está, isso lhe dirá muito sobre sua posição e o tipo de relacionamento em que está. Lunação principal para considerar como você pode conhecer novas pessoas através de sua ascensão profissional. Quais são as coisas que você teme em suas parcerias românticas? Aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas. A lua está em peixes e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz as coisas que tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois está projetando todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho Certifique-se de considerar as ramificações de curto e longo prazo de seus planos financeiros e de carreira antes de prosseguir com eles. Uma análise cuidadosa de custo-benefício de todos os seus planos relacionados à carreira deve ser feita antes de você começar a trabalhar com os dois pés. Dê uma boa olhada neles à distância. Obter uma segunda opinião de uma pessoa experiente também pode valer a pena. A lua está em peixes hoje na sua nona casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você tem parceria estão proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você investe neles? Você confia naqueles em quem está investindo? Estas são questões importantes para meditar. Também é importante ter certeza de que você tem um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem tem parceria, onde ambas as partes dão e recebem em quantidades iguais. Saúde Você tem sofrido de um problema de saúde menor, mas persistente, nos últimos dias. Hoje, alguém irá sugerir-lhe um tratamento alternativo para a doença e você tentará. As chances são altas de que funcione muito bem e você se livrará do problema. Isto pode muito bem iniciar a sua conversão completa para um tratamento alternativo. Os tratamentos não invasivos provavelmente funcionarão melhor no seu caso. Câncer Você está se sentindo mais independente e fortalecido hoje. Este é um ótimo momento para assumir o controle de sua vida e tomar decisões que se alinhem com seus verdadeiros desejos. Monstone é uma pedra que aumenta a intuição e a inteligência emocional. Segure um pedaço de pedra da lua com a mão esquerda e ouça sua voz interior para guiá-lo hoje. Incorpore folhas verdes em sua dieta, Câncer Eles são ricos em vitaminas e minerais e proporcionam uma variedade de benefícios à saúde. Experimente fazer uma salada de couve ou adicionar espinafre ao seu smoothie. Família e amigos Os planetas se alinham hoje para fazer você se sentir muito romântico e emotivo. Você tem defendido da boca para fora os princípios do amor recentemente, mas agora está pronto para se comprometer totalmente com os requisitos do amor. Este chamado a ação do seu coração chega em um momento muito crítico e se você deseja preservar sua parceria romântica, deve agir de acordo com ela sem demora. Quanto mais longe você for, mais prazer encontrará, Câncer, pelo menos sob as estrelas de hoje. A lua intuitiva está passando o dia vagando pelos ilimitados peixes e pela sua nona casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas. Poucos sinais sabem como seguir o coração como você, bem, é o seu coração ou alguma outra parte do corpo. De qualquer forma, se você quiser encontrar satisfação agora, a melhor aposta é tentar encontrar algo novo, algo diferente, porque posso prometer que os métodos testados e comprovados não irão atiçar seu fogo como de costume. Isso não quer dizer que você já seguiu o que foi testado e aprovado, mas agora, quanto mais incomuns forem as experiências, mais prazerosas elas serão, então prepare-se para fazer uma exploração séria. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado Câncer Consorte Capricórnio Sua cor da sorte hoje Prata Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!